Música A Câmara Municipal prestigiou na manhã desta quarta-feira, 5 de junho, a inauguração do Centro de Formação Profissional Sem For no Parque Residencial das Flores, que atende também as regiões Recanto do Sol e Vale das Antas. O presidente da casa, Luiz Lacerda, disse que os centros profissionais estão contemplando as regiões mais distantes da cidade. O prefeito Antônio Gomido, na sua administração, já é o terceiro centro de formação que inaugura, numa parceria importante com a FIEG, com o SES, com o SENAI, com o SEBRAE. Então, hoje, mais um centro, e interessante que esses centros estão sendo inaugurados justamente nas regiões mais periféricas da cidade. Tivemos um lá no Filóso Machado, um lá no setor industrial Munir Calixto e outro aqui hoje no setor aqui do Recanto do Sol. Então, justamente para beneficiar essa população mais periférica, onde nós precisamos realmente estar dando uma atenção especial para tirar esses jovens das ruas, da ociosidade e dar para eles ali uma qualificação profissional. Então, sem dúvida nenhuma, um programa importantíssimo, de primeira grandeza, que vem contribuir cada vez mais para o programa de inclusão social que hoje nós temos aqui na cidade de Anába. O vereador G.R. Cabereireiro, representante da região no Legislativo, afirmou que o centro de profissionalização vem trazer dignidade para a comunidade. Hoje eu falo com certa emoção, porque esse centro aqui vem qualificar o nosso povo, povo que é esperançoso, pessoal que tem o trabalho nas veias, são pessoas que merecem uma qualificação. A Nápoles, com esse polo industrial, com esse polo farmoquímico, vem gerando emprego e renda para a Nápoles e não tinha uma qualificação e muitas vezes era obrigado a buscar fora de Anápolis esses profissionais. Os cursos são todos gratuitos e as turmas têm uma capacidade de até 20 alunos. São mais de 10 cursos de capacitação profissional para pessoas a partir de 16 anos que buscam na qualificação um caminho para um sucesso em suas carreiras. Eu entendo que é um grande presente, um grande investimento e também a valorização dos nossos jovens aqui dessa região. Sabemos que Recanto Sol, Residencial das Flores e os bairros aqui vizinhos têm uma população muito grande de jovens e adolescentes. E esse centro de profissionalização, eu entendo que é trazer um futuro garantido para os nossos jovens. Eu entendo que é um grande presente, mais uma realização do nosso governo, prefeito Antônio Roberto. E eu tenho certeza que a população está agradecida por mais esta valorização do ser humano. Para mim é um prazer estar aqui porque eu considero que esta é a política pública voltada para a juventude mais importante a ser desenvolvida no município de Anápolis na atualidade. visto que os jovens hoje precisam se inserir no mercado de trabalho. E essa inserção depende, em grande parte, da qualificação dos jovens para estarem aptos a disputarem as vagas. Existe aquele mito de não ter emprego. Na verdade, não tem emprego porque ele não é qualificado. Quem é qualificado, quem tem profissão, quem tem qualificação, certamente o mercado de trabalho será de portas abertas. Também nessa região da cidade, uma região populosa que realmente carece de um centro de formação para viabilizar a aprendizagem e a qualificação da mão de obra dos jovens e adolescentes dessa localidade. E eu particularmente estive aqui com a senadora Lúcia Vânia, acho que em 2009 ainda, no primeiro ano de gestão do prefeito Antônio Roberto, e me lembro bem quando ele fez essa reivindicação para ela, e ela fez o compromisso aqui, nesse local, de trazer uma emenda de recursos para colocar na prática e tornar uma realidade esse centro de formação. De acordo com o prefeito municipal Antônio Roberto Gomidi, a implantação dos centros de formação profissional integra a política de investimento em capacitação profissional desenvolvida pela prefeitura. O centro de formação é a forma correta de podermos qualificar os nossos jovens, nossos adultos, homens e mulheres, para entrar dentro do mercado de trabalho. A prefeitura tem esse entendimento de que é preciso cada vez mais estender as mãos aos empresários, à federação, ao Senai, buscar parcerias, aqui nós temos deputado federal, nós temos senadora, para que a gente possa fazer com que a prefeitura possa ser esse instrumento importante, no sentido de movimentar e qualificar essas pessoas. Hoje, aqui no Recanto do Sol, nós estamos inaugurando o terceiro centro de formação. Nós temos um no Recanto, nós temos um no setor industrial, temos um no Filóso Machado e agora aqui no Recanto do Sol. Isso tem nos dado condição de qualificar, não só na parte mecânica, não só na parte industrial, em relação a cortes industriais, mas com relação a construção civil, ou seja, nós temos mais de 60 cursos dentro do centro de formação, para podermos facilitar cursos gratuitos, pagos pela prefeitura, para facilitar essa qualificação do trabalhador. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Uma cidade que cresce como a Nápoles, que é acima da média nacional e acima da média do Estado, nós precisamos proporcionar locais que deem essa oportunidade gratuitamente na qualificação dessas pessoas. E é isso que nós temos feito. Esse centro de formação, o CENFOR, aqui do Recanto do Sol, será um modelo para que a gente possa, aqui também na região, qualificar essas pessoas. A CENFOR, aqui do 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 CENFOR, Obrigado.